Considerando que P, Q e R sejam proposições lógicas simples, e que a tabela acima esteja preparada para a construção da tabela verdade da proposição. Está ali. Correto afirmar que os elementos da coluna correspondente à proposição tomados de cima para baixo são... Ou seja, o que ele quer? Ele quer que vocês resolvam. Ele quer que vocês resolvam. Então, ele quer que vocês resolvam e veem se de cima para baixo fica daquele jeito. E aí você tem que saber a tabuada lógica. Eu vou falar aqui da tabuada lógica, dos conectivos que aparecem ali. Para quem não sabe, este conectivo aqui é o E. Este daqui é o O. E este daqui é o C, então. Este daqui é o C, então. E cada um deles tem a sua tabuada lógica. Show de bola? Cada um deles tem a sua tabuada lógica. Cada um deles tem a sua tabuada lógica. Do C, então, eu não vou botar porque a gente já falou. Agora a ficha, né? Tabuada do E diz o quê? Que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário é falso. O O, a tabuada do O diz o quê? Tudo F dá F. A tabuada do O diz isso. Tudo F dá F. Show de bola? Zero traumita, zero traumita, zero traumita. Tudo F dá F. Agora, povo lindo, eu tenho que resolver. O que você vai fazer aqui? É igual expressão. Você começa do parênteses, coxetes e vai para fora. Primeiro você tem que resolver P, então, Q. Depois tem que resolver Q ou R. E aí sim, no final, você vem aqui e faz com E. Valeu? Deixa eu separar aqui, porque eu me apertava. Aí sim, no final, tu vem aqui e faz com E. Beleza pura? No final que vai dar esse resultado. É isso que tu vai fazer. Agora eu tenho que olhar, ó. P, então, Q. Eu tenho que olhar para o P e para o Q usando a tabuada do C, então. Qual é a tabuada do C, então? Vimos ainda agora. Vera Ficha é falsa. Então eu tenho que buscar onde tem a Vera Ficha. Nas linhas do P e do Q, só tem a Vera Ficha na terceira e na quarta. Ou seja, só a terceira e a quarta que são falsas. O resto vai ser tudo verdadeiro. Pegou a visão? Você vai olhando no P e no Q. Onde tem a Vera Ficha? Só na terceira e na quarta que tem a Vera Ficha. O resto é tudo verdadeiro. Show de bola? Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza? Agora, vamos lá. Eu vou fazer Q ou R. Agora eu só tenho que olhar para o Q e para o R. Lembrando que a tabuada lógica do OU é o quê? Tudo falso dá falso. Ou seja, só vai ser falso quando tiver tudo falso. Olhando na linha do Q e do R, onde tem tudo falso? Só no Q e R. Na quarta linha aqui, é falso. E na última linha que tem tudo falso. Então, só aí que é falso. Logo, o resto vai ser verdadeiro. Pegou a visão para você não perder tempo? Você foca aqui no especial. Tudo F dá F. Qual linha que tem tudo F? Só a quarta e a última. Acabou. Agora, para chegar no E, o que eu vou ter que fazer? Como é que é a tabuada do E? Tudo V dá V. Eu vou ter que olhar para esses dois aqui de vermelho. Onde tem tudo V? No primeiro, vamos ficar verdadeiro. No segundo, tem tudo verdadeiro. Eu vou buscando onde tem tudo verdadeiro. Na quinta linha tem tudo verdadeiro. Na sexta e na sétima. V e V. O resto é falso. Tá aí. Acabou. Viu como é simples? Não tem mistério. A bela verdade não é esse bicho de sete cabeças que te botaram. Tá? Então, vamos lá. Você tem... Vamos ver se está certo de cima para baixo. V, V, F, F. Está certo? V, 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 F. E aí? Tá de acordo, galera? Sim. Então, o item está certo. Fui bola? Sim. Então, o item está certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritando e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.